Fotos vazaram do HTC Desire 628 vieram à tona graças a um novo Leakster. Nós também pode dar uma olhada nas especificações do próximo smartphone de gama média da empresa. O desejado 628 contará com um display de resolução de 720p5 com o que parece ser bom som da alto-falantes em torno dela a partir da parte superior e inferior. O monobloco de plástico está abrigando um chipset MediaTek MTK6753 com uma CPU 1, 3 GB octa-core e 3 GB de RAM. Na parte de trás, há um sensor de um 3 MP com F abertura, 2,0 e uma bateria de A câmera frontal é de 5 MP e o telefone terá suporte dual SIM. Finalmente, armazenamento interno é de 32 GB com um cartão microSyslulot para expansão. O telefone parece uma versão reduzida do recentemente anunciado HTC Desire 830. As informações sobre preços ainda não está disponível. Nós suspeitamos HTC não vai demorar muito para tornar o oficial desejo 628.